Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Camila e esse é o canal Ateliê Doce Crochê. Sejam todos bem-vindos aqui para mais um vídeo. E hoje nós temos um lançamento aqui, pessoal. Olha só o que eu tenho aqui. Esse aqui, gente, é o novo lançamento da Barbante Soberano. É o fio Lios, ó, linha Premium, 100% algodão, mercerizado, pessoal. O texto dessa linha aqui é o 295, tá? Vem 150 gramas. Olha isso, gente. Para as meninas aí que trabalham com moda, amigurumi, pessoal. Eu vou utilizar aqui hoje para um biquinho em pano de prato, porque eu não trabalho com moda e nem com amigurumi, né? Então, aqui o meu forte mais é que eu utilizo esse fio para fazer bico em pano de prato. Pessoal, as cores estão maravilhosas. Vou passar aqui para vocês a numeração de cada uma. Você encontra, pessoal, os Barbante Soberano lá pelo Crochetando Armarinhos, tá? A Pamela, ela fez pedido dessa linha aqui. Então, logo, logo ela vai estar recebendo. Então, já garante a sua, gente. Gente, olha, eu estou, assim, super ansiosa para usar e eu vou falar para vocês o que eu achei, se eu gostei. Gente, vocês têm ideia que é 100% algodão mercerizado? É muito bom para trabalhar, tá? E é ideal também para amigurumi, tá, pessoal? Então, ó, vou mostrar aqui para vocês as cores. Esse aqui é o verde bandeira, cor 09. Tem mais cores, viu, gente? Vou ver se eu consigo aqui todas elas. Eu vou deixar aqui para vocês depois na imagem, tá? Aqui no cantinho. Essa aqui é a pink. A cor, acho que é 03. Gente, não estou conseguindo ver aqui muito bem. 8. Cor 8. Esse aqui é o castanho, gente. Dá uma olhada nessa cor aqui. Que coisa mais linda. O castanho, cor 10. E veio aqui o branco que eu amo, pessoal. Olha só que coisa mais linda esse branquinho. É a cor 01, tá? Então, eu recebi essas quatro cores, mas tem mais. Depois eu vou deixar, como eu disse para vocês, a imagem aqui para vocês passando das outras cores que tem. E, pessoal, ela é ideal para moda, para amigurumi, para peças mais delicadas, tá? Barrados também. Eu vou estar utilizando aqui para fazer barrados no pano de prato. E eu quero, não sei da qual das cores que eu vou usar, gente. Mas, eu vou mostrar para vocês certinho como que vai ficar, se eu gostei do toque, se ela correu bem na agulha, tá? Então, vamos lá. Eu vou separar aqui o meu pano de prato. Vou escolher aqui a cor que eu vou utilizar. Depois já venho mostrando tudinho aqui para vocês. Pessoal, o link de vendas da Crochetando Armarinhos vai estar aqui na descrição desse vídeo. Também o Instagram da Barbante Soberano, onde eles postam todas as novidades lá, gente. É um Instagram para você se inspirar. O Instagram do Crochetando Armarinhos também, que a Pamela posta tudo que tem lá de novidade também, tá? E para quem tiver alguma dúvida, gente, o WhatsApp da Pamela do Crochetando Armarinhos vai estar aqui na descrição. E está rolando um cupom de desconto. Isso mesmo, por tempo limitado, que é o Crochetando 10, tá? Vai estar passando aqui para vocês. E vocês vão escrever exatamente assim, com letras maiúsculas, sem espaço, Crochetando 10, para vocês estarem resgatando lá o seu desconto na hora da sua compra, tá? Então, quem ainda não avaliou o vídeo, te convida a avaliar, deixar o seu like. E quem não é inscrito, convida a se inscrever e ativar o sininho para receber todos os vídeos aí. Tudo que a gente posta, se você tiver com as notificações ativadas, você vai receber, tá? Então, ative aí o sininho para estar recebendo todos os vídeos aqui do canal. Agora, bora lá trabalhar um pouquinho, né, gente? Olha só, pessoal. Já escolhi aqui. Eu vou começar com a rosa, tá? Vou fazer aqui um biquinho no meu pano. Esses paninhos aqui, gente, eu comprei na minha cidade tem bastante tempo. Na época, eu paguei R$2,50 de cada um, tá? Eu tenho bastante dele aqui, eu quero começar a fazer para deixar aqui para a minha pronta entrega. E eu estou pensando em fazer no rosa e no branco. Mas aí, se a casa mudar de ideia, depois eu venho mostrando para vocês, tá? Vou fazer um biquinho que já tem aqui no canal, que eu amo. Eu acho que ele fica lindo. E o link eu vou deixar aqui também para vocês na descrição do vídeo, tá? Então, eu vou dar a sequência aqui. E depois eu venho mostrando para vocês como que está ficando o meu paninho. Esse paninho aqui, gente, ele é pé de galinha, ó. Gosto bastante de trabalhar com ele. E a peça fica maravilhosa. Então, bora lá. Voltei, pessoal. E já voltei com os meus paninhos todos prontos. Eu ia fazer só o branco e o rosa. Mas eu decidi utilizar esse castanho. E eu me surpreendi com ele, gente. Eu achei que ficou maravilhoso. Olha isso. Olha, pessoal, eu trabalhei com agulha de dois milímetros. E assim, deslizou muito bem na agulha a linha. É assim, eu já quero todas as cores, porque eu amei trabalhar, gente. Para a bico, eu achei que rinde bastante. Não é aquela linha que fica enroscando. Vocês podem ver, ó. Que ela não tem um desfiadinho, gente. Tem umas que a gente utiliza, que elas ficam meio peludinha, né? Meio soltando um pelinho. Essas daqui, não. Então, eu amei. E super resistente, gente. Tem umas aí que a gente vai utilizar. Do mesmo tês. E elas acabam arrebentando na hora que a gente vai arrematar. Me contem aqui se já aconteceu com vocês da linha arrebentar. E esse aqui, ó. Eu arrematei. Nem sei onde que foi, gente. Que ficou o arremate. Nem dá pra ver. Aqui, ó. Tá vendo? Eu arrematei aqui. Ó. Gente, super, super, super resistente, tá? Ela tem quatro fiozinhos, tá? Vocês... Como eu mostrei aqui pra vocês. Ó. Ela é de ordem quatro. Tem quatro fiozinhos. E eles são super resistentes. A gente não arrebenta. É... Muitos trabalhos meus... Assim, quando eu faço o biquinho, eu tenho que tomar cuidado na hora de arrematar. Senão, acaba arrebentando a linha. Essa aqui eu achei bem resistente. Então, eu utilizei aqui a cor castanho. O branco. E o pink. Gente, ficou um escândalo. Me contem aqui qual foi o preferido de vocês. Vou deixar aqui o link da playlist dos barradinhos aqui do canal. Que aqui no canal nós temos alguns barradinhos. Esse daqui, pessoal, também tem... Tá dando sombra, né? Deixa eu ligar a lanterna pra ver se fica melhor. Tá bem escuro hoje, gente. Tá meio nublado. Esse daqui, pessoal, nós já temos videoaula também no canal. Só que eu fiz diferente, ó. Tá? Pra videoaula, ó. Eu fiz com um ponto sobre cada ponto do lequezinho. Dois pontinhos dentro do leque e um picôzinho. Nesse aqui, eu já fiz dentro do leque seis pontos altos. Eu prendi com um ponto baixo no intervalinho de correntinhas. E eu achei que deu um efeito maravilhoso, tá? Aqui temos o branquinho. Tem o passo a passo desse biquinho aqui do canal. E aqui tem o pink. E muita gente vai me perguntar por quanto que eu vendo. Gente, esses paninhos aqui, eu vendo por dez reais cada um, tá? Eles são, como eu disse pra vocês, cem por cento algodão. Eles são pé de galinha. Deixa eu desligar aqui que o sol voltou, gente. Eles são pé de galinha. Então, são uns paninhos muito bons. E eu compro aqui na minha cidade por dois e cinquenta, tá? Esses paninhos aqui na lojinha aqui na minha cidade. E eu simplesmente tô apaixonada, gente. Então, essa aqui foi a apresentação aí do nosso fio Liss Linha Premium 100% algodão mercerizado. E a minha experiência não poderia ter sido melhor. Eu não tinha trabalhado ainda e eu amei de paixão. Pra quem quiser tá comprando as linhas. A Pamela, como eu já disse, do Crochetando Armarinhos fez pedido. Porque é lançamento e eu já quero garantir também as outras cores, tá? Porque eu quero ter todas, que eu amei, gente. Amei de verdade. E pra quem me segue lá no Instagram, eu não fiz ainda o paninho com verde. Mas eu vou fazer, vou tá postando lá, tá? Todos os quatro paninhos juntos. Então, quem não me segue, bora lá seguir o arroba ateliê doce crochê, pessoal. Ai, gente, apaixonada. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Vim aqui apresentar pra vocês a linha Liss. Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui qual foi o biquinho preferido de vocês. O meu foi aqui o castanho. Mas eu também amei. Eu amo, gente, pano branco com bico branco. Eu acho um clássico. E também amei o rosa. Mas o que mais me chamou atenção hoje foi o castanho, tá? Me contem aqui qual foi o preferido de vocês. E aí, se vocês quiserem ver como que vai ficar nesse verde, dá uma olhada nisso. Maravilhoso. Me acompanhem lá no Instagram, que a fotinho vai tá lá, tá bom? Na quinta-feira, se eu não me engano, eu vou tá postando a fotinho dessa pequena produção aqui de pano de prato, tá? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinho pra cada um. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!